E em Campos, no Norte do Estado, a equipe do SBT encontrou um cantor e compositor que fez trovas e músicas inspiradas em Silvio Santos. Veja aí! Assim como no programa Praça é Nossa, eu resolvi sentar numa praça com o Evaldo Silva, que é um super fã do SBT e do nosso querido Silvio Santos. Evaldo, como surgiu essa admiração pelo Silvio? Olha, o Silvio Santos já o acompanha há um bocado de tempo, né? Eu quero dizer ao Silvio Santos que eu de coração digo que você, Silvio, é o maior e melhor apresentador da televisão brasileira. A alegria e reverência do apresentador nas noites de domingo serviram de inspiração para Evaldo. Compositor há 45 anos, ele escreveu trovas que contam um pouco da trajetória de Silvio. 30 anos de conquista já chegou. Nós tiramos o chapéu. Está colhendo o que plantou o guerreiro Abravanel. A segunda. Domingo Maravilhoso tem Roda Roda Jequiti. Tem o apresentador charmoso Silvio Santos vem aí. Na grandeza do baú e SBT, que são maiores de idade. Valeu a pena investir? Hoje é só felicidade. Eu fico feliz de homenageá-lo, Silvio Santos, com algumas trovas. E para animar o auditório mais feliz do Brasil na hora de pegar os aviõezinhos, o escritor, que também é cantor, compôs uma marchinha. O dinheiro é meu, eu faço o que bem quero. Se tenho muito, é porque mereço ter. Mulher comigo, se quiser levar na hora. Pediu, ganhou perto de mim, mulher não chora. Entre as canções de autoria dele, uma é especial. Foi criada para tocar o coração dos telespectadores do programa Teleton. Parece que foi ontem, mas já se passaram 16 anos. A notícia ecoou no planeta, Hebe Camargo fez pedido ao patrão do SBT. A causa nobre, Silvio Santos, abraçou, atando as correntes Teleton. Agora só depende de você. Há quatro anos que o compositor não perde a esperança de conhecer Silvio e, quem sabe, ter as composições tocadas no programa. É o meu sonho, é um dos maiores sonhos, tem alguns, mas esse é o maior, é poder participar do programa Silvio Santos, no Domingo Maravilhoso, né? E também cumprimentá-lo pessoalmente e também, quem sabe, tirar fotos com o Silvio, né? E a alegria é toda pra você, e, 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 bate palmas juntos se é isso que você quer fazer.